Eu escolhi a fisioterapia no sentido de doação mesmo, de ajudar o próximo, de alívio do sofrimento do próximo, de auxiliar mesmo, minimizar mesmo as sequelas. Para a gente, como ser humano mesmo, é muito gratificante você estar buscando mesmo a ajuda, o alívio do sofrimento do paciente, é uma satisfação profissional, pessoal, e é o que torna a sua fisioterapia muito gratificante para a gente, sabe?